São Paulo, eu vos amo e vos peço sabedoria e paz Para que eu perdoe quem é difícil de se perdoar E a ninguém é difícil de se amar Por Jesus Cristo, nosso Senhor São Paulo, eu vos amo e vos peço sabedoria e paz Para que eu perdoe quem é difícil de se perdoar E a ninguém é difícil de se amar Por Jesus Cristo, nosso Senhor Amém